Direto da fábrica pra você, um super preço aqui na Bonaire. Olha, você tem todos os tipos de tecidos. Aqui você vai encontrar calça jeans, moda masculina. Masculina, feminina e infantil. Tudo, tudo com uma qualidade incrível. E o preço é direto da fábrica. Então, ó, esse estoque enorme que você tá vendo, vou mostrar aqui, que essa semana você vai encontrar de tudo. Inclusive, uma promoção pra arrebentar, ó. Aqui, por exemplo, tem calça de gabardine. Todas essas cores, né? Tem três cores. E tamanhos? Do 36 ao 54. Até o 54? Quanto você vai fazer cada calça dessa? Oito reais. Oito reais do 36 ao... Ao 50. Ao 50. Muito bem. Aqui, calça masculina. Essa aqui, ó, superbuminita. Um ótimo corte pra você. Cada calça dessa, quanto? Treze reais. Treze reais. E o mesmo preço, essa calça feminina, né? Treze reais também. Essa em Saja. Verde e preto, Saja. Saja, ó. Verde e preto, treze reais. Gente, esse preço é direto da fábrica. Então, ó, Big. Essa é uma bermuda Big. BMG, tal. Tem a cordinha aqui. Cada uma dessas? Jura? Doze reais? Olha só esse preço, gente. Realmente é pra arrebentar. Uma mini saia. Essa aqui, o que que tem de ter? Couro sintético. Couro sintético. Essa mini saia? Sete e cinquenta. Tá vendo, ó? Direto da fábrica pra você. Um super preço pra arrasar. Então, compra uma de cada cor. Aqui, ó. Essa calça também. Couro sintético. Cada uma quanto? Quinze reais. Quinze reais. Tudo, tudo direto da fábrica. Aproveita, ó. E tem uma promoção seguinte. Acima de quanto? De oitenta você paga a metade avista, trinta e sessenta. Tá com calça meia boca, porque troque tudo, aproveita essa promoção. Realmente tem um super estoque pra você comprar bastante. Então, corra. De segunda a sexta, das sete e meia até as dezessete e trinta. No sábado até as quatorze. E domingo, dia sete, vai estar bem. Das dez às dezesseis. Então, venha com calma, compra bastante, escolhe a cor e o modelo. Aqui é a Rua Miriam. Rua Miriam, oito dois, meia nove dois, sete dois, cinco cinco. Fone, estamos te esperando. Direto da fábrica. Vinte e cinco anos de extradição? Aproveite.